Olá pessoal, estamos chegando aqui para mais uma pescaria, o tempo está feio para chuva, mas não estamos nem aí, eu e meu irmão coro hoje o Kleber, Kleber Estrada, aquele que quando vem pescar chove, vamos ver hoje o que nós pegamos aí, daqui a pouco nós chegamos lá no Rio e acabo de mostrar esse episódio para vocês. Olá pessoal, vamos deixar o carro aqui em cima, porque ali para baixo tem uma descida muito feia, e aí o carro não sobe aqui não, a gente é melhor deixar aqui em cima, olha lá a valeta aqui embaixo, olha aí, olha a altura, olha a altura desse barranco, se não tivesse essa, se não tivesse esse peito aqui, esse buraco aqui, daria para subir, mas tem essa valeta aqui, e não é bom arriscar não, é melhor puxar nas costas, olha lá o buraco, é melhor puxar nas costas do que dar algum B.O. e o cara fica aqui, enrolado. Olha lá Kleber, olha lá Kleber, olha lá Kleber. Oh meu Deus, só embolou tudo aqui. Você acredita que embolou tudo isso aqui, velho? Não dá para enrolar. Vai vir na mão. Ai meu Deus do céu. Difícil hein moçada? Olha lá. Olha lá, olha. Olha aqui. Abriu esse snap aqui, olha. Espera aí, espera aí. Ah bicho, como é que pode ter um molhete ruim desse jeito bicho? O molhete não estava travado, o molhete rodou para trás, embolou a linha. Ainda bem que ela me deu a linha, a isca. Não que ela fica na beira dessas gaiadas, né? Ó, arrancou até a garateia. Rapaz, ela é grande viu. Elas gostam de ficar dessas beiras de pedra assim, na beira de gaiada. Abriu o snap? Cadê o snap? Ainda bem que ela me devolveu a minha isca. Agora isso aqui meu filho, ninguém que desembola mais isso aqui não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Tchau. Vamos lá. Tem força igual um trator esse peixe. Já já que ela está indo embora. Já que ela está indo embora. Demorou, mas entrou, né? Rapaz! Aí, moçada! Olha, isso aqui é o tal da Aruanã. Demorou para sair uma, mas está aí, ó. A gente vai soltar ela. Coloca aqui, vou ligar na boca dela para a gente fazer uma... Vou embora. Vamos lá, moçada! Esse é grande, hein, moçada? É um tambaqui, ó! É um tambaqui. Tambaqui é o piranha. É pirapitinho. Deixa eu ver. Ah, ah, ah! Esse é o tambaqui. Quer ver um piranhão? O que ele é com o piranhão? É piranha? É piranha? É piranha? É nada? É nada! É nada! Rapaz, o bicho é? É difícil para pegar ele, tá, fi? Tá vendo aí, ó? Como é que pega? Peguei aí. Olha aí, moçada. O tambaquizinho. Vou deixar tudo ir lá em cima, lá. Muito pequenininho, né, Kleber? Soltar ele. Não sei não. Hã? É, moçada. Hoje não tem pesca esportiva, não, viu? Hoje a galera quer comer um peixe lá em casa. Eu sei que vai ter os caras do mimimi, mas é isso aí. É, moçada. Tá vendo chuva de novo. Ó, pra lá tá limpinho, ó. Só pra cá, no rio onde nós tá pescando, tá chovendo. Alô, meu irmão, pescando. Aquele ali que tá pescando. Não. Eu tenho uma sorte pra pescar virado um trem. Toda vez, chove. Toda vez ele vem pro rio. Toda vez ele vem pro rio, chove. Vocês acham que é fácil, é? Ainda bem que nós trouxemos um saco. Aquele saco de ração, que é plastificado. Aí nós estamos dentro dele aqui, ó. Tranquilo. Agachadinho. Pra não molhar. E aí, ó. Só o filé. Pode churê. Vai. 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 E aí, ó. E aí, ó. Meu Deus do céu, cara. Eu vi ela, cara. Estamos descendo pessoal Estamos descendo pra casa De boa Deve uma pescada até legal Aqui está o Meu amigo O irmão Kleber Chega a estar vermelho Eita dói Moçada Eu vou te falar pra você Não é fácil não Acho que é fácil Tá doido Mas esse é o mesmo A pescaria foi boa Tchau, obrigado